O som da música Vejam, essa é a bateria A gente toca usando as baquetas E também usando os pés Guga, como você toca a bateria? Ah, que diversão! Galileu, como você toca a bateria? Que simples e que legal! Hipopótamo, como você toca a bateria? Uau, você deve estudar muito! E você, Jacarelbis? Como você toca a bateria? Bem, 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 bem 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 Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bateria! Fique por dentro das novidades do Jacarelbis Se inscreva no canal e clique no sininho E aí